Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, bem-vindos a HanzoRacer aqui no canal do The Machine, como sempre é um prazer ter vocês comigo. Galera, esse jogo aqui vai pro quadro você faz a série, tá? Então se você gostar desse jogo aqui, quiser mais conteúdo de HanzoRacer aqui no canal, deixe seu like, deixe um comentário aí dizendo pra série continuar, tudo bem? Meu objetivo nesse primeiro episódio é mostrar como que o jogo funciona pra vocês, tá? E depois vocês vão ver que tem um modo torneio aqui, nós poderíamos depois começar uma sériezinha, continuar a série na verdade, jogando o modo torneio, que seria divertido, tá bom? Galera, é o seguinte, HanzoRacer, ele é um jogo clássico a la Cresting Racer, sabe? A la Mario Kart, a ideia do jogo é essa, ele usa alguns personagens que na minha visão, pelo menos, estão bem carismáticos, bem legais, a música do jogo é muito boa, enfim, vamos jogando e eu vou mostrando pra vocês enquanto as coisas vão acontecendo aqui. Ok, um jogador, vamos no circuito individual, eu quero apresentar o jogo pra vocês inicialmente. Inicialmente nós temos aqui três personagens, tá vendo? Eu sou muito ruim nesse jogo, galera, tipo, muito ruim. Eu fui tentar usar meu controle agora pra ver se melhorava a jogabilidade, mas eu acabei de descobrir que meu controle tá sem pilha, enfim, caos, caos total. Vamos jogar com, vamos tentar uma partida, uma corrida com cada um desses carinhas aqui, tá? Vamos com o Raccoon primeiro, que é, até onde eu entendo, ele é o Hanzo, entendeu? HanzoRacer, ele é o Raccoon, ele é o principal, é como se ele fosse o Crash lá do Cresting Racer, ou o Mario do Mario Kart, tá? Então, esse cara aqui, e aqui você pode ver que você tem atributos também, velocidade máxima, aceleração, peso de condução, tudo isso faz uma enorme diferença na hora de jogar, tá, galera? Vamos pegar ele, no início você só tem esses três circuitos abertos, até onde eu entendo, galera, você consegue ir habilitando os próximos circuitos e tudo mais, conforme você vai jogando o torneio, tá? Então, ele é um jogo que te incentiva a jogar o torneio pra habilitar novos personagens, habilitar novas corridas, tá? Então, tem isso, é meio Crash, sim, Racer também, né? O Crash também tinha isso. Nós estamos aqui na primeira corrida, tá? Razewood Hills, eu vou, com cada personagem, vou tentar correr em uma dessas pistas diferentes pra vocês conhecerem, eu confesso que eu também não conheço tudo, joguei um pouquinho aqui do jogo só pra pegar a noção dos controles dele, tá, galera? Ah, tem uma coisa, tá, galera? Que, enfim, isso é um problema de se jogar no teclado, tentar jogar no teclado jogos de corrida, tá? O Raze o Racer aqui, você pode mudar a câmera, tá vendo? Eu prefiro essa câmera aqui, Raze, sai da frente, Raze, sai da frente. Ah, que, infelizmente, jogar no teclado, jogar no teclado, é... Oh, God, oh, ah, errei. Peguei, yeah, uh, 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 esse carrinho, ele vira demais, tá? Então, a chance de eu cometer erros aqui é maior a cada momento. Oh, God, deixa eu dar uma freada aqui. Aqui tem um atalho, tá vendo? É um atalho aqui. Não é legal ficar batendo aquelas coisas ali. Eu deixei os negócios tudo no atalho. O computador, ele não pega atalho, então não sei o que eu deixei ali. Tá bem primeiro ainda, galera. Não sei, não sei por que milagre. Ah, porque eu sou péssimo nesse jogo. Ok, oh, God. Ah, isso não foi uma boa usar aquele turbo ali naquele lugar que é escorreto, mas, enfim. Ah, a jogabilidade desse jogo, tá? Só pra vocês terem uma ideia. O que que eu tenho a maior dificuldade dentro desse jogo aqui? Eu não vou passar por ali porque eu deixei um monte de mina. A chance de eu cair nas minhas próprias minas, tá? Minhas próprias armadilhas. Oh, que que... What? What? Tá, é... Em todos esses anos nessa indústria vital, é a primeira vez que isso me acontece, galera. Ok. Ah... Ah! Galera, é muito difícil jogar um jogo de corrida comentando. Mas vamos lá. Ah... A minha dificuldade nesse jogo aqui, tá? Jogando no teclado, é que a resposta do teclado... E daí eu não sei se o problema é o meu teclado, ou se o problema é quem é o dono do teclado, né? Pode ser o problema também. A resposta... Uou, ganhou, galera. Yeah! Hahaha! A resposta do tempo que você aperta pra virar, pra acelerar, pra frear, alguma coisa assim, que o jogo te dá, existe um delay, tá? Existe um certo delay nela. E esse delay é o que complica a minha vida, tá? Porque eu aperto um pouquinho, o jogo demora um pouquinho, então eu acabo segurando a tecla e na hora que ele responde, o meu carrinho vira muito, ou ele acelera muito, ou ele freia muito, tá? Então, acaba que isso me atrapalha um pouquinho. Pelo menos isso me atrapalha um pouquinho. Ok. Vamos escolher outro personagem, outra corrida? Só pra vocês verem como é que funciona. Vamos com a Baila Bunny aqui. Baila Bunny, Grootwood. Essa corrida, eu confesso, todos os personagens eu já testei, tá? Então eu já tenho uma ideia do que esperar de cada um. Mas eu ainda não testei todas as corridas, tá? Que estão liberadas ali no início pra você. Galera, pra quem gostou do jogo, tá? E tá afim de jogar, tá afim de comprar, de testar e tudo mais. Eu vou deixar o link pro Steam do Handsome Racer aqui na descrição do vídeo, tá? Então se vocês gostarem, clica lá, coloca o jogo nos favoritos, ou compra o jogo e dá uma testada. Em particular, eu acho que é um joguinho que vale a pena pra quem tá procurando alguma coisa nesse estilo e não quer pagar 800 milhões de reais no Preston Racer Remastered lá, tá? Então acho que vale a pena. Não é legal. Ela tem a jogabilidade... Oh, God. Vamos dar uma rézinha aqui? Ok. Bora, bora. Acho que eu não vou tão bem nessa corrida, galera. Acho que não tá nos mais legais, não. Ela... Ela... O tempo de aceleração dessa coelhinha é um pouquinho... Uou! What the fuck? O tempo de aceleração dessa coelhinha é um pouquinho diferente do tempo de aceleração do outro bichinho que eu tava. Tá vendo aquela curva que ela fez pra direita ali? Aquilo ali não foi meu comando, tá? Foi porque eu passei em cima da... Meu Deus do céu. What the fuck? Ei, sai da minha frente. Ok. Thank you. Aquilo ali foi por conta da... Daquele negócio que eu passei em cima, tá? É como se fosse um óleo, uma graxa no chão, alguma coisa assim. Meu Deus do céu. Então quando você passa em cima desse óleo, dessa graxa... Deixa eu dar uma frenhada aqui pra conseguir fazer a curva. Quando você passa em cima desse óleo, dessa graxa ali... Eu tô em quarto lugar. Eu tô em quarto lugar. Mesmo tendo o cinto... Oh, God. Meu Deus do céu. É, eu acho que... Socorro. Ok. Mesmo... O que eu tava falando? Esqueci, galera. Mas o fato é... Quando você passa nas graxas, nesses... Olha aqui, ó. Então ela vai pegar e dar uma puxada pro lado. Ó. Essa puxada não foi eu que fiz, tá? Essa puxada foi porque eu passei na graxa. Não passem na graxa... No... Aqui na corrida do Renzel Renzel, galera. De verdade. Tô em terceiro já. E aí? Uou, uou, uou. Cara, eu não sei porque que eu consigo subir nas be... Oh. Nas beiradas do negócio. Por que que esse cara tá tão lento assim também, né? Ah. Dá pra parar de subir nas beiradas desse negócio aí, ô coelha. Ok. Sai pra lá, ô Castor. A gente chamou aqui. Yeah. Ainda mais uma volta. Ela vai tombar. Socorro. Galera, de verdade. Essa coelhinha não é pra mim. Eu realmente não sei jogar com ela. Quando eu fui experimentar os carrinhos, a primeira vez eu tive a mesma dificuldade. E eu não entendo porque que ela... Ela... Tomba. Ela vira tão fácil, tá? Eu acho que tem a ver com o peso dos carrinhos. Cada carrinho tem um peso. Eu acho que eu mostrei... Não, eu não mostrei isso pra vocês. Vou tentar mostrar depois. Deus do céu. Ok. Quinto lugar. É nóis. Em momento nenhum eu disse que eu era bom nesse jogo, né? Tá? Mas tá controlado. Fiquem tranquilos. A gente vai conseguir passar na linha de chegada. Eu espero. E se tudo der certo, nós vamos chegar ainda em quarto lugar. Em quarto lugar. Yeah. Que é o nosso lugar de direito. Quarto lugar é o nosso lugar... Mas sério que eu peguei uma mina? Não. Hey! Jogo sujo. Tem nome isso aí. Chama-se jogo sujo. Tá? Se ele não tivesse feito isso, nós estaríamos muito melhor. Nós teríamos chegado em quarto. Aquilo ali deveria ser motivo de desclassificação, tá? O Senna já foi desclassificado por muito menos nas corridas dele. Muito menos. Ok. Vamos escolher o nosso... Olha, vamos ver o que tem aqui. Tem essa coruja, jacarezinho. Jacarezinho é da hora. Curti ele. O que é isso aqui? Quem é você? Skunk. Tem essa raposinha aqui. Da hora. Tem o cara lá que me sacaneou na correnta anterior. Misco mole. Curti. Da hora. Eu quero jogar com essa tartaruga. Ela parece ser a mais da hora do negócio. Tem o Walter. Eu já quero jogar com ele porque ele chama Walter. Esse cara aqui é o Rudo. Rudo Rato. É isso. Sammy. Skirro. Skirro. Tem esse tubarão aqui que nos meus jogos de TSM me deu muito trabalho. Quem é você? Lizard. Um camaleão? O que é isso? E tem a Pamela. A Pamela aparentemente é a bonitinha do negócio, né? Vamos jogar com o Beaver agora então. E vamos no deserto. Vamos ver se a gente se dá bem com o Beaver. O Beaver, quando eu fiz os meus testes, antes de mostrar o Vivo aqui pra vocês, galera, foi o carrinho que eu me dei melhor, tá? Vamos ver se vai continuar sendo verdade isso, tá? Ele é um carro bem pesado. Não tão bom em curvas. Mas o fato de eu ter problemas em curvas, eu acho que isso acaba me ajudando, certo? Isso acaba me ajudando porque quando eu aperto... Olha o filho da mãe. Puga da sorte. O que que puga da sorte faz? Eu não sei o que puga da sorte faz. Tchau. Sai da minha frente. O míssil é, de longe, o melhor item que você pode rolar e tentar pegar. Ok, nós estamos em segundo. Oh God. Essa aqui é uma corrida que exige bastante várias cunhas. Eu adoraria avistar o primeiro colocado, daí eu ia testar esse míssil que eu ganhei nele. Mas é questão de teste. Não é nada pessoal. É, tudo bem. Pode usar o turbo aqui já. Oh! Tá vendo? Ele não tomba. Ele não é igual a coelhinha lá. E a grande diferença dele é que ele é pesado. Então, eu realmente acho que tem a ver com o filho da mãe. Perdi minha... Uou! Aí não. Ele tá ruim. Aí não tá... Uou! Aí não tá legal. A gente... Pera aí, não. Todo mundo tamo passando. Fui por sacanagem essa. Isso aí. Estamos em segundo. Yeah. De novo. Ok. Cara, o bichinho lá sumiu na frente. Nem sei que bichinho é, mas o fato é que ele sumiu na frente. As minhas minas. Eu estou quase caindo as minhas minas. Ah, ok. Segundo lugar. Tá bom. Ok. Nunca disse que eu era bom no negócio. Fiquei em segundo lugar. Tem uma coisa que faz falta aqui, galera. Lá no Crasting Racer, quando você tá jogando... Ah... É... Sei lá. Rock'n'Roll Rance. Enfim. Essas corridas, no geral. Quem jogava Ratos Motoqueiros de Marte lá. Lá no Super Nintendo e tudo mais. Quando você ia jogar esses jogos, sempre tinha uma forma de você fazer curvas melhores, né? Você conseguia ativar algum especial, alguma coisa assim. Alguma habilidade pra você conseguir fazer uma curva melhor, tá? E isso é uma coisa que eu não achei aqui ainda, pelo menos. E aqui também eu não achei aquele esquema de turbo. Por exemplo, no Crasting Race lá, se você ficasse apertando o botão de acelerar, você conseguia... Você tinha um mini turbo. Não sei se vocês se lembram. E a outra coisa também que tinha no Crasting Race, toda vez que você vai rampar, se você fizesse o seu pulinho, você também ativava um mini turbo, né? Eu não sei. Eu não... Não, eu não quero tentar novamente. Só, 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 só. Não, 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 não. Não. Ok. Vamos pro menu principal. Você conseguir ativar um mini turbo também, né? Então, tem isso também, galera, tá? Eu quero abrir o torneio aqui, porque eu só quero ver como é que é a cara. Eu vou mostrar pra vocês como é que é o esquema. Se eu fosse jogar, seria com ele, né? Porque daí é um torneio, deve estar valendo alguma coisa. Tem a taça girassol, onde você joga em todas essas pistas aqui. Dessas pistas aqui, eu acho que eu não conheço nenhuma. Então, tem isso. Ah, são todas pistas novas. Ah, interessante. Galera, da hora, tá? Vou esperar o respawn de vocês. Vamos jogar a primeira corrida? Primeira corrida só, né? Vamos ver se a gente vai bem. Porque daí, se a gente for bem, a gente já vai manter esse save aqui. Só a primeira corrida, galera. A primeira corrida só. Primeira corrida pode. Primeira corrida não tem problema. Ok. Já peguei o míssil, que ajuda. Não quero trocar, por favor. Oh, God. Ele me escorou ali, ainda bem. Porque senão... Oh, não, não, não. Au. Ah. Então, tem isso, né? Oh. Dá pra não fazer isso, por favor? O trevo... O trevo, ele me joga pra frente. Ele deixa os carrinhos mais lentos. Até agora, eu não entendi exatamente o que ele... Oh, no. Vai na frente. Caramba. Tá. Vamos lá. É um torneio. Quer dizer que eu tenho que me classificar, né? Não exatamente ficar em primeiro. Não, essa é a primeira pressão que nós jogamos, galera. O AK tá doidão aqui. Deixa eu pegar a caixinha, que vale mais a pena sempre. Ok. Peguei a outra. Oh. Oh. Uau. Joguei bem ali, galera. Joguei bem. Dei uma freadinha aqui e tal. Infelizmente, passei no negócio de novo. Não é uma boa. Não estou vendo nem sinal do segundo e... Ops. É nisso. Pronto. Pronto. Olha o gato. Bati nele. That's not good. Ok. Segundo lugar. Segundo lugar já é muita coisa. Vamos passar aqui no... No... No atalho. De acordo com eles é um atalho. Um atalho que você perde um pouco de tempo, mas é um atalho. De acordo com o jogo. Ok. Segundo lugar. Segundo lugar. Segundo lugar para começarmos o nosso torneio, galera. Galera, é isso, tá? Eu vou encerrar o episódio aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser ver mais Lensum Race aqui no canal, vai ser um prazer trazer, tá? A gente pode ir conhecendo os torneios e habilitando novos carrinhos e tudo mais aqui juntos. Mas, por enquanto é isso. Eu queria dar uma palinha aqui do que é o jogo para vocês. É um joguinho que vale a pena, tá? É um joguinho que... Parecido com Crash King Racing, para quem gosta, para quem quer uma coisa diferente. É isso aí, galera. Meu nome é Waka. Como se for, um prazer ter vocês comigo. Não se esqueçam que aqui no canal do The Machine você faz a série de Rensum Race. Aquele abraço, galera. Tchau, tchau.